Olá, meus pequenos! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, na nossa aulinha de matemática, temos muita novidade. Um conceito novo. Que conceito é esse, Dali? Em cima e embaixo. Isso mesmo. Às vezes, a gente está fazendo tarefa, está lá em cima da mesa, com os nossos materiais, e às vezes os nossos materiais caem aonde? Embaixo da mesa. É isso que a gente vai aprender hoje. Olha aqui. As crianças estão brincando na gangorra. Quem é que está em cima? A menina. Muito bem! Quem está embaixo? O menino. Olha aqui também essa imagem. É uma árvore com o gatinho lá em cima. E o cachorrinho querendo brincar com ele. E o gatinho está lá em cima, só, não, vou brincar com você não, cachorrinho. E o cachorrinho aqui, latindo para ele. Aqui também temos uma mesa com um jarro de flores em cima e uma bola embaixo da mesa. Esse é o conceito de em cima e embaixo. Às vezes também, por exemplo, tem algo em cima do telhado da nossa casa e tem algo no chão. Então, em cima e embaixo. Está certo? Em vários momentos da nossa vida, a gente se depara com esse conceito. Mas agora, vamos brincar. Então, solte o som do DJ. Está brincadeira de modo vivo, está certo? No longo do extremo, levanta. No longo do extremo, abaixa. Então, em cima e embaixo. Em cima e embaixo. O jogo já começou. Quem da rodeira vai ter que sair. No longo do extremo, tem que abaixar. No longo do extremo, tem que levantar. Vivo. Vivo. Opa! No longo do extremo. Vem ter muito a concentração, né, desouro. Vivo. Não tem jeito, não. Eu tô de olho esperto em você. Sobe olho esperto. Vamos ver se vai ser campeão. Vivo. 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 Sair, mano, suja. Eu estou muito esperto nesse jogo. Bom, gente, eu vou deixar essa música disponível na nossa plataforma para vocês brincarem, se divertirem bastante em casa. Chama o papai e a mamãe que é muito bom e é até um exercício para a gente começar o nosso dia bem. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um beijo e até a próxima.